A natureza sempre nos traz lições preciosas. De tempos em tempos podemos acompanhar os eclipses. O que é um eclipse se não a sombra do mundo projetada no céu? Muitas vezes nossas sombras terrenas parecem esconder as belezas espirituais dos céus, mas... A pergunta é... Os céus são afetados pela sombra? Se deixam envolver por ela? Ou o eclipse só se dá no ponto de vista de onde a sombra é projetada? E para nós que o enxergamos? Ele vem para nos lembrar que as sombras do mundo e nossas próprias sombras têm data para começar e data para terminar. Elas chegam, parecem encobrir toda a luz e ainda assim a luz por detrás dela não desaparece. E quando a escuridão atinge seu auge, eis que aos poucos a luz vem retornando, iluminando a tudo e a todos. Não é assim com o mundo, eclipsado por provas e expiações, aguardando o momento de regenerar-se e brilhar sua luz? Não é assim com cada um de nós, nos esforçando dia após dia para que as sombras não eclipsem nosso coração? Qual o objetivo da vida se não livrar-nos de nossas próprias sombras, a fim de que a luz em nós vença a escuridão? A sombra passa de tempos em tempos, mas a luz nunca se apaga. Que a luz em nós triunfe sobre toda a sombra, que só existe em razão da própria luz. Cuidemos para que, agraciados com a luz, não projetemos sombra sobre nossos semelhantes, mas ergamos a luz que nos chega ao alto, para que ela possa atingir a todos. A luz em que 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 a